A portuguesa cantou parabéns e o Juventus deu um presente. Amigos do Manto Juventino, na manhã de domingo, Dia dos Pais, a portuguesa festejou seu centésimo segundo aniversário e nesse dia acabou batendo o Juventus no Calendé. Foi fácil para os anfitrões rubro-verdes vencerem os visitantes grenados que fizeram a expedição à Zona Norte nesta manhã de domingo. A turma da Moca não ofereceu resistência à patota da casa que mandou no jogo desde o início. Porém, a vantagem do marcador só se concretizou por meio de penalidades máximas. Duas batidas na marca fatal, uma em cada tempo da peleja, foram suficientes para os lusitanos resolverem e liquidarem a fatura. André Dias fez das suas para evitar um pacar mais elástico, mas não deu, né? Com pouco poder de fogo para mostrar, os juventinos não tiveram muitas chances e acabaram se conformando com o débito de dois tentos após os 90 minutos da partida. O problema é que essa derrota prejudica os planos de classificação, já que estaciona o moleque travesso na quinta posição do grupo, bem atrás, bem atrás dos dois primeiros, a portuguesa segunda colocada e o São Caetano líder. Mas isso nós falaremos no próximo vídeo. Por enquanto, fica aqui o registro dessa derrota juventina. Não temos muito realmente o que falar. Não foi uma grande apresentação do Juventus nessa partida, não. O público juventino compareceu e o número também que não foi um grande número de torcedores. Se o Juventus estivesse numa situação melhor, certamente o jogo empolgaria muito mais os moquenses. A gente se vê no próximo vídeo. Nós vamos falar, então, do jogo do Juventus contra o São Caetano, na próxima rodada da Copa Paulista. Se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva no canal se você não for inscrito. Aqui nós falamos do Juventus na Copa Paulista e em todas as competições. E falamos também, falamos só de Juventus, na verdade, né? Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.